Opa, e aí treinadores, beleza? Pug aqui e sejam muito bem-vindos ao 12º episódio da nossa série de Pokémon Glazed Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá assim com Kakashan, Harley, Tom, P.H., Ruff, GG, tá a mesma de sempre E bora lá então, prosseguindo a sua jornada, episódio passado a gente enfrentou a Jasmine E agora a gente tem várias coisas pra fazer, na verdade vários caminhos pra prosseguir né A gente pode vir aqui pra Whitewood, pelo menos eu acho né, depois que a gente derrotou a Jasmine Ou pra Ecrutic, não, a Ecrutic a gente já foi, acho que Marrogania agora não dá pá Mas a gente ainda não foi pra Golden Road, que eu acho que é pra onde que a gente tem que ir E sem o Mood City também a gente pode ir, ó, Overgreen e tal Mas cara, eu pretendo ir pra Golden Road, por que, pô, que você pretende ir pra Golden Road? Bom, episódio passado eu não sei se vocês lembram, mas a Whitney apareceu aqui Eu não lembro exatamente, cara, eu acho que ela tá liberada, não, óbvio que não Eu não lembro exatamente se é agora a parte que a gente vai lá pra Golden Road Mas, de qualquer forma, eu vou pra lá Deixa eu pegar Red Apricorn, Block Apricorn e Blue Apricorn É, esses itens aqui vocês conseguem trocar lá com o Kurt, se eu não me engano Pra pegar Pokébolas especiais que vão ajudar bastante aí Principalmente se vocês gostam de fazer capturas lendárias Ok, aqui tá o Whitney All good, Made in Blablabá, falando sobre Jasmine E ela vai prosseguir lá pra Golden Road, acho que a gente já tá liberado pra ir pra lá Conversando com esse cara aqui, não dá nada Achei que ia ter a parada de inseto, né, de capturar inseto National Park, vamos ver que a gente vai encontrar o National Park Um Bug Catcher com Sizer, vai levar Earthquake Mais um, já leva, nice Eu só queria ver quais pokémons que tem aqui Ok, Nidorin, será que tem chance de vir Insider aqui, mano? A gente poderia, pelo menos, pegar um Sizer, bem pro final do jogo, mas É, se bem que não é pro final do jogo, né É, um pouquinho pra mais depois da metade do jogo Ainda tem muita coisa pra fazer no jogo, tá Pra vocês que estão pensando Nossa, pô, será que tá acabando? Não, tá acabando não Tem coisa pra caralho, né Ok, vamos lá então Passando pra essa parte também Rota 35, mais um treinador pra gente enfrentar Ele vai começar com Scyther, só foi falado maldito Deixa eu trocar Vai mandar o Huff, que com o Fly ele acaba levando A melhor opção que eu tenho, eu acho, mas É, eu vou de Fly, mano Foda ele usar Double Team de novo Agora pra acertar, vai ser um saco Meu Deus do céu Vamos tentar um Fire Blast Foda que o Fire Blast... Ah, acertou Se acertaram eu não hit kill, pelo menos isso Pinsir, ah, vou continuar Não vou meter o louco não Fly Vou inventar moda não, boa Meu Deus do céu E achei difícil de acertar aquele Scyther ali, mano Dei muita sorte Lá, pra esse tipo de gelo, tomar Aure Sphere Deu um dano legal, tomei Hydro Pump Agora dá pra levar com a Aure Sphere Beleza, a próxima Pokémon Storm Pokémon do tipo Psíquico e... E algo, então Leaf Blade vai dar conta Nice Um golpe tipo Dark ou Electro Que ajudava bastante também Porém, eu coloquei o... O Harley, porque ele tá com menos XP Do que o Poringon Ok, Golden Road Sea Eu acho que a gente tem que prosseguir Pra parte de baixo da cidade Se não me engano tem um evento com o Celeb lá Pelo menos eu acho E aqui temos a Casa do Bill também Será? Que a gente tem, na verdade Puta, tá bloqueado Ok, então Vamos prosseguir pra baixo Vamos ver se a gente já faz esse evento aqui Que tem aqui Opa, temos o Day Care ali Nossa, agora o Sprite Zona dele tá bonito aqui, cara Silk Scarf Bom, eu não lembro exatamente Qual item que é esse Ah, é o item que aumenta O Power dos Golpes Do tipo Normal Então se você tiver algum Pokémon Com o Golpe Normal Recomendo colocar esse item aqui, tá? Ele vai aumentar O Power do seu Golpe Do tipo Normal Ok, uma Membra da Team Fusion Vai tomar Aure Sphere Tyranitar Pedra e Dary Que não é uma boa tipagem Contra o Tipo Lutador, né? Mais um aqui Ok, começou com o Starm Poderia mandar Shadow Ball? Poderia É, deu bom até Shadow Ball já leva na segunda Próximo Pokémon Outro Starm Eu acho que já deveria Ter trocado por Harley Em vez de ficar testando A minha sorte E Starm de novo Nossa, os times Estão bem criativos aqui Vocês puderam ver Muito treinador Constrei Pokémon igual Ok, eu utilizei Furcuitor sem querer Tá, nice Derrubamos O Team Fusion E agora começou a ficar Uma fumaça Começou a ficar um mistério Vixi Vai ficar complicado as coisas Ah, tem o que quis Cara, vou mandar o Tom Tom Golpe elétrico A melhor opção que eu tenho Não tem golpes Tipo pedra, né? Pra bater nele Porque ele é normal Também Porém, golpe do tipo Lutador Não vai rolar, né? Dava 62 Para o Tom Ele que apenas é pequeno Não recomendo nem um pouco Esse golpe é horrível Ele tem power Tem power Porém, as chances de acertar São baixas, meus queridos Ok Mano, eu vou pegar Quem tá comendo XP aqui E vou colocar na frente Eu vou deixar o Harley O Harley e o E o PH Tem a mesma quantidade Porém, eu vou de PH Porque, mano O PH eu acho mais difícil Paupar Porque ele é um Pokémon Um pouco lento Ok, Hydreigon Meu Deus Eu tava pensando em treinar o Hydreigon Mas falei, ah, mano Eu vou de Salamance Salamance, com certeza Aí veio um Bagonshine Vou te deixar treinar Um Bagonshine, vai Até parece Ok Vamos aqui, agora Batalha em dupla Coisa que eu odeio Mas eu poderia ter evitado Porém, vai ficar bem mais rápido Tá bom Eu vou trocar pro Salamance Pra meter o Earthquake aqui Porque vai ser super efetivo Nos dois Pokémons Tomaram também Um... É, levou Muito bom A ideia foi boa Por que eu mandei o Salamance? Porque o Salamance É um pouco muito tipo voador Então quando você utiliza o Earthquake E bate até nos seus próprios Pokémons Caso você esteja uma batalha em dupla O Salamance Que é tipo voador Não vai sofrer com o Earthquake Assim você vai poder usar o Earthquake A vontade Caso eu deixasse o PH O PH ia apanhar Porque o PH não tem uma habilidade Que... Fuja disso, entendeu? Tipo, uma habilidade que o Earthquake não bate É a Levitate E o PH não tinha essa habilidade E muito menos era tipo voador Então, né Eu tive que trocar Eu poderia tentar outra parada? Poderia Tipo um Surf E um Left Blade Mas eu acho mais complicado Ok, ele voou Harley Filha da mãe Homem de GG E Metal Mesh Ai, logo errou Que azar O Samurote Na verdade ele devia ter mandado O Ponygon, né Depois do Harley Ter sido derrotado Nossa, tudo queimado, cara Que dó Que dó nada, pô Aqui é desmatar a natureza Se foda Bedril Meu Deus do céu Eu não sei como que tem Bedril aqui, né Porque Fumaça pra caramba Inseto devia estar morrendo Surf Principalmente Bedril Pelo amor de Deus Pokémon chato Do cacete Clefable Toma Surf Mais um Surf Para examinar mais Demônio Sai fora Ufa Ainda bem que acertei Meus golpes Porque minimais É um golpe Que tipo Aumenta a chance Do Pokémon Na verdade Diminha a chance Do Pokémon oponente Acertar Ok Não vou preocupar Que se item Agora, né Meu Deus Se eu não utilizar Repel Eu vou ficar aqui Para sempre, velho Mó Nada havia Para esse Pokémon Aqui agora Repel Já tem 40 mesmo Vamos lá Por que eu não comprei Super Repel Dessa vez Que é o mais recomendável Porque Max Repel Para ser Eu acho que é melhor Dura mais tempo E não preciso ficar Entrando na bolsa Da hora Dois Dolphins Ah, poderia ter um Funf e um Dolphins Né, mano Sei lá Para ter um pouco De criatividade Pelo menos Oxi Não vou me enfrentar Não, querida Quero enfrentar você Ixi Puta Me arrependi Ok Kakashan Kakashan Tem Earthquake Tem, né Tem Eu troquei Eu tinha a Bunny Rush Caraca Acertou algum Thunder Me paralisou ainda, velho Porra Flareon Pega a volta para campo Já vai ganhar level 60 Olha isso aqui Bom, Zolir Boa Próximo pouco Que ele vai mandar Vaporo Provavelmente Era uma Evolution Eu só não sabia qual Mas como eu estava vindo De todas De canto Era bem provável Que eu era Vaporo Só faltou também Um Wispion E um Ombro E um Silver Aqui está Whitney e Jasmine E a Regina Caseta Logo ali Whitney está Metendo pau nela Blá, blá, blá Nossa Está atacando fogo Em tudo Que piranha, mano Porra Pelo amor de Deus Meu filho Faz isso não E eu vou ter uma batalha Contra ela Obrigado por criar Meus Pokémons Valeu Vamos lá Kakashan Tipo Dark A gente mete um Oarsphere aqui Retro para levá-lo Zou calma mais Tá bom Nossa Tá bom nada Ah, não posso usar duas vezes Mesmo igual Posso o Forrestor Tomar o Quake Agora o Asphir Vai levar Os Oddy Perdeu Um Pokémon Do tipo fantasma Vamos mandar o Huff Meter Light E ver o que vai acontecer Beleza Bite Bite de novo Boa Agora eu quero aprender Crouch Nice Óbvio que eu quero aprender Crouch Crouch é uma forma Evoluída do Bite A única diferença E a única vantagem Nossa, nem vi Que Pokémon que ele vai mandar A única vantagem Que o Bite tem É que o Bite tem A chance de deixar O Pokémon capaz de atacar No turno Se o Pokémon for mais rápido No caso Nem vi que ele ia mandar Dragon Claw Boa E Agro Agro já sou obrigada A trocar pro PH E o PH mais rápido Que o Agro Pelo amor deus O Agro foi mais rápido Que esse Pior que ele é Ainda bem que eu não terminei a frase Derrotamos Regina Kazé E agora vai aparecer Menino Célebi Que eu prefiro Do Flush Sky O Flush Sky é Shine Esse aqui não Flush Sky também Tipo tem o Xeimin Tem o Xeimin Que é Shine Que dá pra usar Muito bom Tem o Célebi Que é Shine Caraca Reviveu tudo E ali temos a Blue Orb E ela rouba a Blue Orb Ah Na verdade era outro tempo Provavelmente o Célebi Fez uma viagem no tempo E ela pegou a Blue Orb Que tava ali Chuto eu Que isso Pile Spears Fusou Fly Beleza Será que eu posso Prosseguir pra baixo Pra ir pra Azaleia E tal Pra enfrentar o Bugsy Eu acho que agora Vai dar Ou não dá Chuto Gate Hose É melhor Bem melhor Vim pra Azaleia Primeiro Do que voltar Pra Golden Roach Porque a gente libera O teleporte aqui Entenderam Ok Deixa eu conferir Só uma parada A Slowpoke O Elf tá aberto Tá aberto também Só queria ver isso Ah Tem logo um treinador aqui Um Golem Surf Ginados de Pinseto Cara Bom Se eu chutasse um Pokémon Que seria muito chato De enfrentar Seria o próprio Scyther Acho né Mas tem um Pokémon Que dá conta Tipo Salamance Com Fire Blast Ou o próprio PH Não sei não Acho que Não tem muita dificuldade De enfrentar ginados não Espero ver Vixi Ernest Tá bom É algum cara aleatório aí Que eu não conheço Quem não me lembra O Ginados tá bonito Ó Tem bastante dele Tem que ter pelo menos Um Spinarak né Não era pra usar Surf não É retardado O Pokémon tem Mano Não entendi nada Ele usou Adlit Porém Ele tem uma habilidade Uma habilidade que aumenta Speed Tipo Tá Tá precisando assistir Uns vidinhos de competitivo aí Meu amigo Ninjeski Fly Trocou pra outro Ninjeski Ninjeski aqui Um Crouch GG Só pra completar mesmo Já era É os treinadores Vão ser a maioria Tudo obrigatório Aqui Pinsir Fire Blast Vocês falam Fire Ou Fire Só uma pergunta Antigamente eu falava Fire Tipo Fire Head É o Fire Head Eu continuo falando Fire Head Costume Mas Hoje em dia Tipo Sei lá Fire Blast Flam 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 Não tem nada a ver com Fire Mas eu falo Fire É isso Hoje em dia Ok Ok Vamos de Huff Zinho aí Vai ter um Fly Só pra brincar Boa Nice Demais Ok Vamos prosseguir pra cima Caramba Tem bastante treinador Antes do Bugsy O Bugsy É menino ou menina? Responde pra mim Nos comentários Minha dúvida ainda Até hoje Toma Surf Toma Psyche Tipo Poison Nice Legend pode entrar em campo Vai morrer com Ice Beam E boa É uma boa opção Começar com o Slowpoke PH Não Mas eu vou começar Tony My name is Bugs Beleza Não quero saber a sua história Meu filho Eu tô cagando pra você Começou com Fortress Fire Blast Vamos rezar pra levar Levou Boa E a Mega Já um Pokémon Spinset e Voador Vamos mandar o Huff E aqui que a gente vai fazer Fire Blast também Ih, não matou Fire Blast Vai usar Fire Restore É Doze Crouch Slow Protect Ele tem Speed Bust Caraca Que mentira Pinsir Não vou trocar não Vou mandar Fly Próximo Pokémon Por favor Armaldo Puta Armaldo Verdade Seria um grande problema Se ele não tivesse Kakaxei na minha equipe Se ele tiver Earthquake Eu tô lascado Vou usar Source Dense Não Usou Rock Blast Dei sorte Aurelis Fiery GG Nossa Olha Ele tem Aurelis Fiery E não levou Aurelis Fiery Agora Boa Leads Sizer Foi o que sobrou Aurelis Fiery Achei que ia dar mais dano Então Speed Deiros Os Swords Dance Tom Warfquake GG GG Cara Vai Buffar Sofreu o que eu sofri No episódio passado Fui Buffar E perdi o Pokémon Beleza Sevemos a Insignia TM36 Que é Sludge Sludge Bomb Tá bom meu filho Acho que isso não é ginásio Tipo Poison não Pra me dar nesse TM Que aliás Eu nem vou utilizar Porque eu não tenho Pokémon Poison Apesar que seria boa Se eu tivesse algum Pokémon Poison É uma boa TM Beleza Agora a gente vai Vem aqui Deixa eu ver Mano Vamos lá pra Golden Road Aqui ó Golden Road Oxi Segui em Golden Road Finalmente Deixa eu curar meus Pokémon Acho que eu não liberei o Teleporte Porque eu não curei meus Pokémon Alguma parada do tipo Ok Vamos pra casa do Bill agora Tava tampado ali Aqui provavelmente deve ser a casa do Bill Vamos ver O Teleporte tá bem ali Beleza Não é a casa do Bill Acho que a casa do Bill Deve ser essa aqui E aí Bill Me dá um Eevee Tipo Tem um lugar onde você consegue trouxer Cento Eevee Pra que eu vou querer mais Eevee Que a porta da casa está impedida Por um poste Olha só que da hora Vamos entrar aqui No Game Corner Eu preciso do Coin Case E eu ganhei lá na parte de baixo De Golden Road Então Mé Nem vou criar até isso aqui não Ai Não deve ter muito Pokémon interessante não Ok Vamos fazer a Whitney Vamos também Tô com tempo Vai lá Só deixa eu trocar o Cacaxan pra frente né Tipo normal Espero que não seja do tipo Fada Esse jogo deve ter tipo fada né Deixa eu testar É Tem tipo fada Então Só trocar É Provavelmente a Whitney vai ser tipo fada Próximo Pokémon Clefable Vamos continuar com a Earthquake aqui Quero gastar os Meteor Mesh Que eu não tenho Daqui a pouco Pepe então né Vamos deixar ali Só vão Beleza Tem alguém no lugar da Whitney aqui hein A Whitney não é líder de Nasna Hum Que delícia Não vou sofrer Ficamos a Earthquake Ou eu vou né Aureus Fili Ok Esse aqui continua sendo tipo normal Pelo jeito né Pra tomar um dano desse Num golpe tipo lutador Ou não Ou não Ah meu Deus do céu Acerte o Earthquake Acertou Mas não adiantou nada Tomei um Playrog Caramba Tá atualizado mesmo hein Playrog Caraca Deixa eu botar o GG E vamos continuar Só não tomando Fireblast De Clefable Que tá bom Meu Deus do céu Batalhinha dupla Coisa chata Pra caralho Porra Eu odeio isso demais mano Ah Meteor Mesh E Leaf Blade A melhor opção que eu tenho É Talvez Era a melhor opção que eu tinha Hydro Pump Não Agora eu não vou usar isso aí não Vou usar o Psych Agora Leaf Blade Boa Gastar Meteor Mesh Assim à toa Vai que Leaf Blade erra Mesmo com 100% De chance de acerto É Essa rapariga Eu ia ter que enfrentar ela aqui Ou depois Psychos Ou Follow Me Follow Me Meus ovos Boa Thugkiss Vamos mandar o Tom Vamos lá Tom Thunderbolt Mais um Tojetic Ah Dois Tojetic E um Thugkiss Eca Vem pra ter pelo menos Um Togepi Né mano Beleza Chegamos aqui A selinha pá O item vai falar Blá 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 E temos o líder de Znase Simon Tipo fada Vamos lá Simon E muita boa sorte Cara Contra meu Meteor Mesh Que vai buffar uma hora ou outra Ou não Thugkiss Toma Meteor Mesh também Tchau Nossa Buffou o ataque Já era GG Ganhei Earthquake No Mawai Próximo Pokémon Azumarill Meteor Mesh E buffou de novo Mas não matou Cara Tofu Restore Não dá nada Se que ele acordar Já vai levar Com dois buffs Assim Enfim Ah Quero ver Não levar agora Último Pokémon Gardevoir Meteor Mesh Shadow Ball Earthquake Qualquer coisa eu levaria Boa demais 2.480 Recebemos o Plain Bad Temo 45 A Track Poderia ser o Moon Blast Ou até mesmo o Play Rogue Eu tava aceitando Caraca Dois ginásios Dois ginásios E um EP Solando Dois ginásios De novo Beleza Deixa eu ver Mais insígnias Faltam apenas Três agora É a da Claire A do Price E a do Carinha lá Que eu vou precisar Utilizar o surf Do tipo lutador Esqueci o nome dele Cara Eu nunca lembro O nome dele Vamos lá Direto então Mas deixa eu ver Ah vou enfrentar ele Não Eu enfrento Não sei Talvez eu enfrente Talvez eu não Se é que dá pra vir Lá pra lá Agora né Mas deixa eu pegar O teleporte Pra vir pra lá Cadê Golden Roads Ecotique Valley Sharegrove City Nex Levine Estamos em Levine Ah vamos Pelo menos Chegar lá né Deixa eu ver Aqui pra esquerda E tá bloqueado Meu caminho Vixe Nem sei Como que a gente Vai poder ir pra lá Deixa eu vir pra cá É É pessoal Vou fechar o episódio Por aqui Nem sei se a gente Vai continuar pra cá Depois Mas tamo juntos Até o próximo episódio Valeu Falou Fui